Senhor deputados e deputadas, é importante, eu gostaria aqui de deixar registrado a minha solidariedade ao governador Witzel, que positivou aí para o coronavírus, infelizmente, é isso que nós vemos, do quanto que o coronavírus ele é nefasto e se alastra de uma forma absurda no mundo inteiro, então, deixar aqui a minha solidariedade ao governador, mas também estimando que ele possa fazer uma recuperação rápida e concreta, e informar para os senhores e senhores deputados, a nossa divergência, a minha divergência com o governador, ela é política, ela não é pessoal, por isso quero deixar aqui registrado a minha solidariedade. Também quero trazer ao conhecimento dos deputados e deputadas que apresentei um PDL nesta casa, justamente para assustar os efeitos do decreto do governador, que flexibilizou a circulação em cerca de 30 cidades no estado do Rio de de Janeiro, e no dia seguinte, dois dias depois, já apareceu vários casos de coronavírus em cidades que havia sido flexibilizada por esse decreto do governador, o governador ele próprio está com o coronavírus, então a gente sabe o quanto que a gente precisa fazer com que a quarentena, o isolamento social seja algo real e que seja uma política pública, por isso, a todos aqueles e aquelas que queiram assinar o PDL, já está disponível e nesse sentido a gente contribui aí para a saúde pública. A outra coisa que eu gostaria de salientar nesse momento é pedir atenção de novo, eu acho que já é a terceira semana que eu peço um olhar apurado do líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, com relação ao projeto que apresentamos sobre modos alternativos de distribuição de água em favela e periferia. Nós estamos acompanhando dia a dia o aumento de casos de lugares no estado do Rio de Janeiro que estão sem abastecimento de água, a questão da água é algo super relevante nesse momento de coronavírus e a gente apresenta ali a possibilidade da SEDAI e outras empresas já privatizadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro possam oferecer caminhão-pipa e também água engarrafada. A gente tem uma situação que se a pessoa não tem água sequer para beber, como ela vai cumprir com as recomendações feitas por órgãos como a Organização Mundial de Saúde de higienização concreta, então a gente espera de novo a sensibilidade do líder do governo para que a gente possa botar esse projeto em discussão e aprová-lo para que a população tenha acesso à água que nesse momento, mais do que qualquer outro, é acesso à dignidade humana. Muito obrigada, seu presidente.